Acima de 30 anos, todo mundo pensa em Cristiano Ronaldo e Messi. Mas será que conseguimos montar um time completo, mais velho possível e forte o suficiente para ser competitivo? Será que tem jogador bom o suficiente em todas as posições? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil. Eu sou Lucas Figueiredo e hoje, hoje é dia de montar o Dream Team. Quando falamos em jogador de futebol, meio que é consenso considerarmos apenas pessoas abaixo dos 30 anos de idade. Ou pelo menos abaixo dos 34, 35. Ah, fica difícil o teu time jogar porque o lateral está velho, porque não acompanha mais. Ou então o atacante que não volta para marcar porque passou dos 30 anos de idade. Bem, o objetivo hoje é montar um time velho. O mais velho possível e que seja competitivo a nível de Champions League. Será que a gente consegue fazer isso? Ó, já vamos começar no gol e eu tinha colocado inicialmente o Neuer, né? Que com 34 anos de idade, continua em altíssimo nível. Brigando com os melhores goleiros do mundo de igual para igual. Mesmo depois de tomar de 6 da Espanha, ninguém acha que a culpa foi dele. Só que como queremos montar um time com a maior média de idade possível, mais velho possível, ninguém melhor para colocar aqui do que ele, Jean-Louis de Buffon. O craque da Juve nem tem mais a titularidade, na velha senhora, mas convenhamos que você aceitava ele no seu time, né? Com 42 anos de idade, ele vai ajudar bastante nessa meta de uma média alta, sem perder tanto a qualidade debaixo das traves. Na zaga eu preciso manter o nível alto e para manter o nível lá em cima, nada melhor do que um cara chamado Sérgio Ramos. Com 34 anos, o defensor do Real Madrid é um dos melhores, se não o melhor zagueiro da atualidade e deve manter esse nível por um bom tempo. É bom que eu aumentei meu poder de ataque ao mesmo tempo, né? E ao seu lado, Chielline é a melhor opção. Bem, pelo menos no conjunto, né? Anos de vida e poderio defensivo. O zagueiro da velha senhora acabou de renovar o contrato até o fim da temporada e disse que deve se aposentar daqui a dois anos. Com 36 anos de idade e marcando velocistas, não é fácil para ninguém, né? A duplinha defensiva ficou forte aqui, mas eu vou te contar um segredo. Eu vou colocar mais um zagueiro para aumentar a minha possibilidade no meu campo. E meu terceiro zagueiro é Thiago Silva. Atualmente no Chelsea, o ídolo da seleção brasileira fez sucesso em todos os lugares que passou, escreveu sua história e agora tenta a sorte na Premier League. Continua também como um dos grandes do mundo e não deve nada para os jovens de hoje. Ó, começamos bem esse time. Agora para o meio campo eu vou ter que começar com um nome um pouco contestado. Fernandinho do Manchester City. Com 35 anos de idade, o volante causa calafrios na torcida da seleção brasileira. Mas o torcedor do City ainda guarda boas memórias do desempenho dele no meio campo em inglês. Poderia também colocar o Milner do Liverpool ou até João Moutinho, o português de 34 anos do Wolverhampton. Mas ó, eu acho que o Fernandinho é mais jogador aqui. Do lado dele temos uma lenda viva, Andres Iniesta. Com 36 anos de idade, o espanhol ainda joga no futebol japonês e ainda se destaca. O cara quando é bom não importa a idade, né? A bola corre por ele. Iniesta eu não preciso nem apresentar, né? Titular absoluto do Viseu Kobe ainda tem fôlego para entrar no meu time. E é que eu acho que pela careca todo mundo pensa que ele é muito mais velho, mas pô, ele é só um ano mais velho que o Robozão. Mais à esquerda dessa meiuca, eu vou de Ashley Young, o ala da Inter Nacionale, fez carreira no Aston Villa e no Manchester United. Apesar de ter pego os tempos de seca dos Red Devils, deixou lá seu nome gravado. Com 35 anos de idade, ainda apostas nas jogadas de velocidade e se tornou importantíssimo no esquema de Antônio Conte. Ainda alterna o lugar dos 11, mas está presente nos jogos importantes da Inter. Eu aposto nele aqui, mas à esquerda do meu elenco. Pensei também em Davi Silva, que acabou de sair do City, mas talvez pelo momento eu acho que o jogador da Inter vale mais a pena. Bem, para fechar a meiuca agora do lado direito, eu vou com o melhor jogador do mundo. Mas o melhor do mundo de 2018. Ele mesmo, Luka Modric. O croata pode até ser criticado por essa premiação, mas você tem que dar o braço a torcer que ele é bom de bola. Ele esteve por pelo menos uns 2 ou 3 anos entre os 10 melhores do mundo. Hoje, apesar de longe do seu auge, ainda parece com destaque quando é acionado por Zidane. Técnico e objetivo. Com 35 anos, mantém a nossa média de idade alta sem baixar o nível do elenco. Até porque, chegando na parte do ataque, só vai ter monstro nesse time mesmo. Bem, vamos montar agora o trio de ataque. E todo mundo sabe que do lado esquerdo não tem nome que não seja do robozão indestrutivo. Aliás, com 35 anos de idade, ele não dá nenhum indício que vai parar algum dia, né? Falou que a última Copa dele vai ser em 2022. Algo que também não significa que ele deve se aposentar dos clubes. Provavelmente vai ser a lá Zé Roberto e aposentar aos 42 anos de idade. Vamos ver então. Eu quero que você coloque aqui embaixo a idade e o time que o CR7 vai se aposentar. Muita gente fala de MLS, etc. Mas, ó, eu aposto no CR7 pendurando chuteiras ainda em um gigante europeu. Escreve aí embaixo. Continuando a escalação, como não poderia ser diferente? Vou colocar o monstro Ibrahimovic no ataque. Pô, o cara tem 39 anos de idade e é o principal jogador do Milan. Disparado. Ele tá brilhando na Série A. Não tem como ser diferente. Tem gente que nasce pra se destacar. E em todos os times que o cara atuou, ele foi um diferencial. E pensar que é um ano mais velho que o Didico, né? Só que aqui, do lado direito, é mais difícil. E eu vou te explicar o porquê. O Messi só tem 33 anos de idade. Eu vou ser obrigado a colocar ele, simplesmente, por ele ser muito fora da curva. Só que isso atrapalha a minha média, né? Só 33 anos? Poderia até colocar o Robin, que voltou da aposentadoria, mas, ó, ele tem 36 anos. Mas faz esse tempo que ele não joga e nos últimos 20 minutos que jogou, ele saiu machucado. E diminui muito o nível do time, né? Então eu vou de Messi mesmo. Agora, se a gente fosse pensar só em idade, eu colocaria o Robin pela direita e o Ribéry pela esquerda. O Ribéry tem 37 e ainda atua na Fiorentina, apesar de longe do seu momento ideal. E você? Será que você consegue montar um time melhor e mais velho que esse? O meu time ficou assim. A média de idade desse elenco é 36 anos e eu quero ver vocês baterem isso. Olha, mesmo com o Robin e o Ribéry, iria só pra 36 e meio, então eu não acho que vale muito a pena. Então, ó, escreve aí nos comentários um time mais experiente que esse. Eu duvido. E lógico, se você gostou, já deixa o like e também se inscreve pra não perder nenhuma novidade do canal, né? Se você quiser ver vídeos anteriores, você pode clicar desse lado ou desse lado. Valeu pela atenção e até a próxima. Fui!